Olá, meus amores, como é que vocês estão o vídeo de hoje? Quanto rende mil reais investidos nesses três fundos imobiliários? Todo mundo quer ganhar um dinheirinho, todo mundo quer ver pingar aluguel aí, exemplo de R. Por quê, meu amor? Só pra você que às vezes não sabe e não entende muito bem. Fundos imobiliários é uma maneira mais simples, mais fácil de você investir em imóveis. Hoje você pode comprar cota de cem reais, trinta reais e até dez, doze reais. Então, muitos investidores fazem isso porque o fundo imobiliário, além de cuidar da gestão, como se fosse um prédio e a gente fosse acionista, devolve o dinheiro a alugueis mensais isentos de R. E é bom ter um aluguelzinho mensal? Nossa, o tanto de tudo é um dinheiro. Já dá pra pagar umas contas. Dá pra você pagar o primeiro mês, uma internet. De repente, você já tá começando a juntar todo mês e querendo dividir. Tá vendo? É uma maravilha. O Renan é um menino muito inteligente. Um menino inteligente. Mas antes de eu começar, meu amor, eu vou pedir o seu like como forma de agradecimento. Eu fico horas e horas aqui. E eu queria que você desse um likezinho aqui, ó. Like. Já se inscreve no canal. Por quê? Você vai maratona todos os vídeos que a gente falou e vai também ver os próximos. Ativa o sino para as novas notificações. E agora, vamos logo pro vídeo. Primeiro fundo imobiliário é ele. O MXRF11 é um fundo que muitas pessoas conhecem. É um fundo do tipo papel. Tá certo? Investe em dívidas imobiliárias. Não é um fundo propriamente de tijolo. Como a gente sabe que é de tijolos que investem em imóveis. MXRF11. Vamos falar um pouquinho desse fundo? Vem comigo aqui. A gente vê. Olha lá. Cotação do fundo 10,04. Ou seja, você com 10 reais já pode comprar uma cota desse fundo. Média de dividendinho de 11,90%. Um bom dividendo. Está com o PVP em 0,99. Abaixo de 1. Indicando que está barato. Quando está abaixo de 1, esse indicador está barato. Olha pra mim. Liquidez diária. Muito acima do que eu acho legal. 1 milhão. 5,67 milhões de negociações. E teve uma valorização também. A gente vê aí, olha. Valorização de 14,81%. Agora, vamos dar uma olhadinha na cotação desse fundo? Olha lá. Nos últimos cinco anos. Eu sempre gosto de ver nos últimos cinco anos, tá, gente? O que a gente vê? Ele veio aqui, né? Oscilando aqui 6,40. Subiu a cota. Valorizou. Na pandemia, a gente viu todos os fundos caírem. Ainda mais porque a taxa de juros caiu. Então, o CDI não favorece. E aí, sobe. E olha agora dando um pico aí pelo gráfico. Subindo bastante. Por quê? Volta pra mim. Está atrelado à taxa CDI. Taxa de juros sobe. CDI sobe. E o fundo se favorece. Continuando aqui, olha só o que a gente vê também. Se a gente comparar esse fundo nos últimos cinco anos à rentabilidade, a gente vê o quê? Em comparação com o índice IFIX. Então, índice aí dos fundos modelos, o termômetro de rentabilidade. MXRF11, 80,97%. Contra o IFIX, 29,08%. E o que a gente quer saber? Dividendos. Vamos dar uma olhadinha nos últimos cinco anos como é que foi os dividendos aí do MXRF11. Olha só. Ele sempre paga dividendos, né? Ele tem picos. Ele teve um pico grande aqui, olha. Em 2022, né? No mês aí, sete. Cai um pouquinho. A gente tem uma queda da inflação. Agora, uma deflação e aí o fundo cai, mas continua pagando dividendos. Agora, volta pra cá. Como é que a gente vai saber o quanto que eu teria investindo mil reais? Põe a conta aí pra mim na tela, Renan Zico. O que a gente vai fazer? E o que nós vamos fazer pra essa conta? Carol, investi mil reais nesse fundo, quanto eu teria? Mil vezes os últimos dividendos, os últimos 12 meses de pagamento. Mil vezes 11,88 aproximadamente, que pagou de dividendos. Tem que dar 118 reais e 80 centavos. Tá aí na tela. Então, em um ano, volta pra mim, em um ano, investindo, depois, né? Sem fazer nada, absolutamente, já investisse dinheiro em mil reais, você teria 118 reais e 80 centavos no bolso. Agora, vamos a quem? Nosso segundo fundo imobiliário, que é ele. O XPML11. Que é um fundo do tipo tijolo e foca nos investimentos shoppings. Shoppings que sofreram, apanharam, mas toda a vida eles estão se recuperando. Mas vai no shopping sem gastar muito, hein, gente? Não. Não é pra gastar todo o dinheiro, hein? Eu guardo pra reinvestir. É igual, ó aí, tá vendo? Ele já tá sendo sócio do shopping. XPML11, que é um fundo muito falado, tem bons ativos, é diversificado. Vamos dar uma olhadinha no Investidor 10 em alguns dados importantes. XPML11 cotado a 99,85 centavos. Dividend Yield dos últimos 12 meses, aqui, ó, 8,25%. PVP descontado em 0,98. Volta pra mim. PVP sobre VP, preço da cota, sobre o valor patrimonial. Então, quer dizer, o valor patrimonial dele é grande e o preço da cota abaixo de 1. Quando tá abaixo de 1, a gente fala que tá barato, tá descontado. Em 0,98. Uma belíssima liquidez, como vocês podem ver, 3,28 milhões. E teve uma valorização de 14,05%. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui na cotação, tá, gente? Vamos ver em 5 anos. Quem te vê, olha lá, a cota veio, descendo. Depois a gente teve um aumento grande dos investidores em fundos imobiliários. Infelizmente, com a pandemia, cai. Os fundos, principalmente, shopping sofre muito. E agora, os shoppings voltando, né? A gente vê uma subida da cotação e valorizando, vindo, né, valorizando a cota, tá, gente? Gente, agora, vamos descer aqui nesse gráfico. O que a gente vê? Tá aí na tela nos últimos 5 anos. Se a gente comparar, olha lá. XPML11, 0,14% contra 28,88%. Mas, mas, pessoal, eu quero saber o seguinte. Volta pra cá. Toda vez que a gente fala de fundo de tijolo, é multimóvel? Isso é importante, porque se tem um imóvel só, desalugar, é problema. É multimóvel? São bons inquilinos? Né? Estão em boas regiões esses fundos? Esses imóveis? A gente trouxe aqui pra vocês. Olha lá. Lista de imóveis, ó. Tem São Paulo, sete ativos. Bahia, dois. Rio de Janeiro também. Minas Gerais tem um. Pará. Então, quer dizer, tá nas capitais Rio Grande do Norte. E olha só os imóveis. Tem aqui, ó. Shopping Santana Park. Tem o Fashion Outlet Catarina. O Plaza Sul, que é aqui em São Paulo. Caxias Shopping. Então, quer dizer, a gente tá vendo aqui, ó. Cidade Jardim, que é um shopping grande, não. Um shopping caro. E as capitais. Shopping Bahia. Shopping Estação BH. Ou seja, tem bons imóveis, né? São bons inquilinos e é diversificado. E aí, voltando a falar aqui do dividendo. Que é muito importante a gente avaliar aí nos últimos cinco anos. Olha só. Ele vem, ele paga dividendos constantes. Derrapa na pandemia. Shopping tiveram que, né? Negociar. Enfim, muitas lojas, infelizmente, quebraram. Volta a subir. E agora, olha lá. Ele tá pagando muito bem. Então, ele paga bons dividendos, né? Nos últimos cinco anos. Agora, volta pra cá. E é isso que eu sempre falo. Veja o fundo histórico. Quem é a gestora? O fundo tá com bons imóveis? Tá vago? Não tá? Quais são as localidades, né? E os dividendos são recorrentes? Agora, como eu vou fazer a conta de quanto eu teria se eu tivesse investido mil reais? Coloca aí na tela, por favor, Renan. Então, quanto que você teria se você investisse mil reais? Coloca aí pra mim na tela. Mil vezes os últimos dividendos aqui. Doze meses, oito virou a vinte e cinco por cento. Você teria aí oitenta e dois reais e cinquenta centavos. Volta pra mim. Isso sem você, né? Colocando só mil reais. Não aportando. Você teria exatamente esse rendimento aí por mês no seu bolso. E agora, antes de mais nada, já vou falar pra você o terceiro fundo. Talvez você não invista. Comunidade, eu vivo de dividendos. Atenção, aqui tá na hora de estudar. Você aí que não sabe muito, tá começando do zero, tá no meio, quer aprender, quer ir do zero ao avançado. Você que acha que é impossível investir pouco dinheiro, eu vou te provar que não é. Dentro da comunidade vai ter aulas com ele exclusivas, pra você tirar dúvidas, com meu irmão. Você vai ganhar planilhas, planilha de organização financeira, de rebalançamento de carteira, de bônus. Um ano no aplicativo Aquelu, pra você declarar imposto de renda com mais tranquilidade. Vai ter um curso lá, não é só o curso, a comunidade já disponibiliza pra você gratuitamente um curso que vai do início ao avançado. Tá certo, meu irmão? Mas eu quero te pegar na mão pra investir junto comigo. Vem pra comunidade, tá aqui. Clica na descrição do vídeo e já vem pra nossa comunidade. Tá certo? Agora eu vou falar o terceiro fundo imobiliário, que é ele, o HGLG11. Vamos dar uma olhadinha aqui na cotação. Olha lá, a cotação 162,89, pagou um dividendo nos últimos 12 meses de 9,84%. PVP está em 1,11, um pouco acima de 1, indicando que tá um pouquinho caro, mas vale a pena pelo fundo. Líquido em diário excelente, como a gente vê aí, 6,78 milhões. E também teve uma valorização nos últimos 12 meses aí de 13,93%. Agora vamos ver no próximo gráfico aí a cotação. Olha lá. Cai na pandemia, como todos os outros, já vai subindo aí favorecido, tá gente? Olha só, a cotação vem subindo e agora tá voltando a se recuperar. Agora, vamos dar uma olhadinha como esse fundo rendeu. Vamos trocar a tela? Em relação ao fundo, né, ao termômetro IFIX. Olha só o que a gente vê nos últimos 5 anos. HGLG 11 rendendo 77,43%, contra IFIX 29,08%. Volta pra mim, HGLG, que é um fundo do tipo galpão. Galpões logísticos, pessoal, sempre vai ter gente querendo ter galpão perto das empresas, das grandes empresas, tem inquilinos muito bons. E pra também ter estoque, tá gente? Galpão sempre vai existir. E estão se recuperando. Aos poucos estão, né? A gente tá vendo uma melhora. Agora vamos dar uma olhada o quê? Nos ativos. São ativos bons? O que a gente vê aqui? Olha lá. É diversificado, tá aí na tela. Ele tem 10 imóveis em São Paulo, Minas Gerais em 3, Pernambuco 2, Santa Catarina, Rio de Janeiro. E olha só, tem bons inquilinos. Gerdau, Rio de Janeiro, tá aqui, ó. Lojas americanas Uberlândia. Tem aqui, centro logístico Cumbica. Quer dizer, tem bons ativos. Tem bons galpões. Olha lá, Volkswagen, Vinhedo. Então, volta pra cá. Multimóvel, bons inquilinos e bem localizados. Por isso que o HGLG11 é um fundo que muitas pessoas têm aí na carteira. E agora, volta aqui. Dividendos. Paga bons dividendos? Ou pagou uma vez ou não? Trouxemos aqui também. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha o que a gente vê de dividendos nos últimos 5 anos. Paga, né? Sempre pagou. Tem aqui uma constância. Tem alguns picos grandes. Teve um pico grande ali em 2022 aqui, né? A gente venceu aí em junho de 2022. E agora cai, mas continua pagando dividendos, tá? A gente continua sempre pagando com frequência. Volta pra mim. Lembrando. Rentabilidade passada não quer dizer futura. A gente não sabe. A gente não tem como afirmar. Mas fato é que o fundo é bom. Fato é que nos últimos 5 anos ele performou bem. Então, a gente estuda o histórico. Lembra que eu sempre falo. Nos últimos 5 anos. Garou, quanto eu teria se eu investisse mil reais nesse fundo? Tá aí a conta. Mil vezes 9,84%. Foram os últimos 12 meses de dividendos entregue. Daria 98,40 reais. E você aí me conta se você investe nesses fundos imobiliários. E é bom, minha alma, grande. Então, presta atenção aí no vídeo. Meu amor, volta se precisar. Mas eu quero saber. Compartilha aqui. É pra compartilhar comigo. Você investe em algum desses fundos imobiliários? Eu quero saber que eu sou curiosa também. Antes de eu me despedir, eu quero falar pra vocês aqui de uma promoção muito boa da Nord Research. Eu confio. Eu vejo a plataforma da Nord. É excelente, tá, gente? Olha só. Eles estão fazendo por apenas 10 reais. É uma única parcela de 10 reais. Você vai ter carteira recomendada de FIIs. Nord FIIs. E o Nord Ações, tá bom? Você vai ter monitoria ao vivo. Pra você prestar atenção e tirar suas dúvidas também. Você vai ter curso como comprar uma ação. O que avalia, o que eu não avalio. Você vai poder testar grátis por 30 dias. Carol, eu não gostei. A Nord devolve o seu dinheiro. Mas você vai gostar. Eu adoro a plataforma da Nord. Então, meu amor, vai estudar. Tem que estudar. É importantíssimo. Tá certo? Um grande beijo de luz. Vou ao Brasil. Eu sempre falo que a Invest Futuro agradece. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.